Música Se começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo Ultimamente fui mal à toa Tá sobrando a peito, faltando entendimento Me desculpa se eu não me entendi Tá demorando pra ficha cair Sei com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três em quatro dias, tava tudo tão perfeito Os meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até que conta cês Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até que conta cês Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Segui sem cabelo, preto sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Desde os quatro dias estava tudo tão perfeito Os meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até que conta cês Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até que conta cês Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Cês sabe ainda é tempo Cês é papelora Cês é o meu pensamento Cês sabe eu vou agora Cês sabe ainda é tempo Cês é papelora Cês é o meu pensamento Cês sabe eu vou agora Amém